Me deixei levar pelo ódio. Não é assim que eu vou me livrar dessa selvagem. Se eu transformar ela em vítima, o Otávio vai defendê-la. Já que ele mandou aquela metida da Maria serví-la. Acho que eu vou ter que pedir perdão a essa selvagem. Mas, Dona Lúcia... Se eu fizer isso, você não pode ser intransigente. A senhora não quer dizer que eu... Não. Ah, não, não. Por favor, isso não... Que se desculpe com ela. Mas sim que, quando o Otávio estiver presente, seja amável, atenciosa com ela. Não gosto de servir a quem vale muito menos do que eu. Precisa sacrificar seu orgulho pra depois expulsá-la definitivamente daqui. Vejo que por mal não vai ser possível. Por isso, tem que lutar. Eu tô disposta. Trata-se da minha felicidade. Dá do meu marido e dá do meu filho. Vou até lá. Posso entrar? Uhum. Como se sente, cunhada? Eu tô melhor. Não se preocupe. Isso no pé não é nada. Em alguns dias vai estar totalmente bem. Maricruz. Eu vim te pedir que me perdoe. É que eu engravidei, como você já sabe. Então, por qualquer pequeno detalhe, eu me irrito. Eu disse muitas coisas desagradáveis, não é? Uhum. Ai... Tô muito envergonhada com você. Tudo bem. Não fica preocupada. Não faz nada. É que as coisas que acontecem nessa casa deixam todos nós muito mal. Especialmente a falta de dinheiro. O Otávio também tá chateado? Tá. Ele também. Você não comeu nada, Maricruz. Isso não tá certo. Ah, não. É que eu fiquei muito agitada com o que aconteceu. Eu entendo. Com certeza você não entende muito bem as coisas. Mas como eu já tinha te dito, eu quero ser pra você como... como uma irmã. Quero te ajudar, mas o... Otávio não se dá comigo. Não confie em mim. E isso me deixa muito triste. Ele é irmão do meu marido. Como você também é como minha irmã. Muito obrigada. Enfim, chegamos, hein? Otávio. Maria. O que é, Maria? Me desculpe, senhora. Mas acabou de chegar o seu Ramiro. O avô da Maricruz. Ele quer ver você, Maricruz. Deixa ele entrar. Deixa, deixa, por favor. Tá? Tá, tudo bem. Manda entrar, Maria. Vou agora mesmo mandar entrar. Obrigada, Maria. Obrigada. Então, conversa com seu avôzinho. Cunhada. Pode entrar, seu Ramiro. Pode entrar em sua humilde casa. Bom, nem humilde nem sua. Mas vai entrando aí. Ai, que bom. O que acha disso, Dona Lúcia? O velho também tá aqui. Essa situação tá ficando insustentável. Agora só falta ter vindo também a muda. A senhora disse que tinha que ter paciência, Dona Lúcia. Sim, mas não é tão fácil. Se essa situação não for cortada pela raiz, em que ambiente vai nascer meu filho? Pode entrar. Pode entrar. Ai, avô. Minha netinha linda. Que saudade. Que saudade de você, minha netinha. Ai, avô. Vem, senta aqui. Eu sei. Ai, ai, ai. Fiz um mingau de aveia. O senhor aceita? Sim, como não, Maria. Como não? Ai, um mingauzinho pro avôzinho. Muito obrigado. Ai, avô. E a mudinha? É que eu não achei bom que ela viesse comigo agora, mas te mandou muitos beijos. Ai, tudo bem. Mas então manda um beijo bem grandão pra ela. Claro, claro. Olha, querida. A mudinha e eu ontem não conseguimos dormir pensando no seu pé. Como está? Como está? Ai, ai, vovô. Ai, ai, ai. Ele tá melhorando. Porque o Otávio andou cuidando de mim. Ele fez um curativo, me deu um remédio, mas ainda tá doendo um pouquinho. Ah, mas vai passar. Olha, minha filha, e esta casona. Tão grandona e tão bonita. Vovô? O senhor trouxe o Otávio. Claro. Eu pensei que você ia gostar de ver ele aqui, minha filha. Ah, vozinho. Vem cá. Ai, agora eu não vou me sentir tão sozinha. Pois é. Enquanto o meu Otávio vai cumprir as obrigações dele lá no campo, eu fico com esse Otávio, né? Que bom que eu trouxe, porque o que me faz feliz é te ver contente, netinha linda. Oh, vozinho. Mas o que aconteceu com o mingau que a Maria me prometeu? Sei lá. Ué? Oh, Otávio. Otávio, vem cá. Oh, vozinho. Tchau, tchau.